Beto Craftero, Episódio 2 Coisas Tenebrosas Temos um refeitório ao ar livre, e tem até uns guarda-sóis ai para ajudar, esqueci o nome, agora tem um caminhozinho bonitinho até ali, até a fonte, nós também temos uma praia de escasse em paz, ai meu deus, tem um squid pedindo socorro, ela quer aparecer no vídeo, deixa ela ali, Nós temos agora uma montanha-russa, uma montanha-russa para crianças que o Vitor fez, vamos testá-la, epa tá faltando uma coisa aqui, montanha para crianças, tá faltando uma coisa, o que, ah meu deus, ah tô nem ai, vou pegar meu carrinho, que eu não quero, pontinho, pronto já, pode testar, Tchau Uhu, papai Opa Meu deus, que força, aconteceu umas coisas aqui, é, nós também temos, agora, nós temos isso daqui, opa, olá senhor, olá senhor, olá senhor, você viu o que ele fez? Nossa Prazer pra você também Ó, essas cavernas são reais, descobertas por Beto Mineiro, sim, não, o nome do, 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 do criador total desse parque não é Beto, Beto, Beto Crafteiro, é Beto Mineiro, ele já morreu, infelizmente, foi nessa própria mina Vamos descendo mais um pouco, dá pra cabeça hein Nós temos aqui, uma pequena cachoeira, e tudo isso aqui foi explorado pelo próprio Beto Crafteiro, Beto Mineiro Isso aqui é uma veia enorme, natural, que a gente achou, que ele achou de redstone, totalmente natural, sério mesmo Outra veia natural que ele achou de lápis azul, uma veia, uma, uma veia natural de ouro, uma caverna perigosa De vez em quando aparecem uns bichos aqui, quando a gente está olhando Aqui é uma área que está interditada, ó Área interditada, risco de perigo, proibida passagem Bem, essas áreas aqui parece que houve um desaparecimento de algumas pessoas Algumas pessoas que tentaram passar, né, não deu muito certo Daí nós tivemos que interditar E é isso aí, nós tivemos que fechar ali Agora vamos mostrar uma das atrações principais, que acabou de ser feita Feita pelo nosso grande mega construtor Vitor Que nada Nem tá no finalzinho, tá no finalzinho já de construção É, mas já tá aí Ei, senhor, veio até aqui agora, cara Nós já temos muitas pessoas explorando o parque Nós já temos vários esqueletos, zumbis, crappers Fizemos até uma coisa em homenagem Olha quantos esqueletos estão em cima da nova atração E tem até um crapper Ei, crapper, o que você achou dessa atração? Crapper? Menor a hora que você viu, menor a hora que ele virou Acho que ele gostou, né? Provavelmente Ó, tem um aqui dentro Bem, vamos ver É meio perigoso aí dentro Nossa Deus, pode mais uma caveira Olá, caveira Me explica aqui como faz Tem que mexer em alguma coisa das... Da... é... Da claridade do jogo, alguma coisa assim? Bem, provavelmente É... você pode jogar no mood Que é o mais recomendável Pra entrar aqui Beleza Ou... Olha, eu já... eu não vejo coisas ainda Eu só vejo esse crapper Tem outro crapper aqui do lado querendo entrar também Você quer entrar também, cara? Ah, ele fez sim com a cabeça Ah, ele... acho que ele não tá esperando a fila Vai Tem que entrar de costas? Como é que é? Ah, nossa, tem mais um aqui Não Tanto faz, você pode entrar Ah, já é verdade Já tá aqui dentro O que que você tá achando, hein? O que que tá achando aqui? Ah, não sei lá Beleza, e agora? Como é que... como é que é o negócio, Victor? É só você deixar no mood Aham Provavelmente A claridade vai estar escura Mas por precaução que eu sei que você tem que jogar no brightness Por causa do... Da galera aí que não consegue enxergar as vezes que tem um... É, eu tô jogando no mood Nem eu não tô vendo nada, né? A galera não vai ver nada mesmo Eu não sei como... E eu apago as luzes Ai, meu Deus E agora você pode olhar pra trás Eu não vejo muita coisa Será que não tem uma coisa que dá pra acender, sei lá? Deixa eu botar um... Um... Brightness... Melhor, vamos lá Ai, meu Deus E também tem uma coisa que eu queria... Que eu queria testar com todos vocês Descer de... Barco lá pra baixo Da... Da... Da coisa do Victor Venha, Victor Eu quero que você veja esse momento Momento histórico de todo o parque Descimento de barco De... De barco Hum Ah, meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Pode deixar eu empurro Não, não, não Eu consigo me... Meio que eu me empurrar Dá uma ajudinha aí Você ajuda, porra? Eita 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 Cara, é bonita essa vista Olha quantas árvores tem, cara Bem lindo É Nossa, tem os crepers ali embaixo E metade do mundo é de neve Interessante Aonde? Ali, ó Lá embaixo Quero ver os crepers Aqui, não O Victor Eu vou testar Eu vou tentar Ir nesse escorregado É... Nesse coisa aqui Sem de... Sem sentar de barco Só eu mesmo Vai... Que coisa chata Vai bem... Vai bem lerdinho Eu tenho meu barco E eu sou feliz com meu barco Eu vou de novo no meu tubogã Vamo lá, barquinho Vamo, vamo Ah, lá vou eu Lá vou eu Senhor, o que você está achando sobre o parque? Senhor, por favor Por favor É... O que você está achando sobre o parque? Obrigado É... Você, senhor esqueleto O que você está achando sobre o parque? Senhor, você está bem? Você está bem? Senhor... O que está acontecendo? Luciano, você não está gostando do parque? Se for alguma coisa Você está com sede Então, gente O Victor está... Estamos com uma construção aqui muito inédita Direto para vocês De um banheiro Como é que está aí o banheiro? Como é que você está pensando em planejar esse banheiro? Bem, o banheiro vai ter duas suítes Uma sala de jantar Então, nós vamos deixar esse mapa para download Para quem quiser Para todo mundo que quiser explorar Ou fazer o que vocês quiserem no mapa Se vocês quiserem vocês podem explodir tudo Taca fogo no crapper Vocês podem... Deixa eu ver... Vocês podem andar de tobogã Vocês podem explorar a mina O lugar lá Vocês podem pular aqui do super descida do arco-íris Tudo Vocês podem tomar um sorvete Simplificando Vocês podem fazer tudo Simplificando Simplificando Enfim, gente Aqui Vou deixar o mapa para download E fiquem ligados Porque a qualquer momento Nós vamos voltar com mais notícias do parque Beto Crateiro Beto Crateiro Carteiro? Não Crateiro! E também não é caceteiro Nem carneiro É carneiro Ai ai Como é que tá ficando aí a construção do banheiro? Não... não tá muito... bem...